Ous! Todos os irmãos de ferrera estão juntos e os nossos cantantes... ...de dançarmos a canção pro E. Estão preparados? Vamos acessar a garganta. Luz, câmera... DJ, pode saltar que a gente vai cantar e dançar a canção pro E. Existe um problema que vai lhe ajudar Existe um amigo que vai lhe ensinar Que o problema agora merece a canção Para que Deus te acalme, é preciso de ser não Tanto é deendo o programa Tanto é deendo o versículo Del咬 o nonmeja, não tem certeza Existe um amigo que vai lhe ajudar Estou no corpo próprio, comprando a atenção Pensando as consequências, resistindo à missão Uma mala própria vida e as drogas de sernão Ele ensina o amigo, mas é sua decisão E o verde é o meu programa E o meu bem é a produção Envolvendo outras drogas Ensiná-la a dizer não Existe um programa que vai me ajudar Existe um amigo que vai me ensinar E o meu bem é a drogas, merece a atenção E para manter o seu salvo, é preciso dizer não O verde é o meu programa O verde é a solução Dutando outras drogas Ensinando a dizer não O verde é o meu programa É a solução Dutando E isso é o meu Glen É a solução Dutando